Taja branca com letras azuis. Fisioterapia respiratória na ela. Técnicas de aumento de volumes pulmonares. Breath stacking. Uma paciente está sentada de costas para fisioterapeuta. Existem algumas técnicas que nós podemos utilizar para o aumento de volumes pulmonares. Vamos conhecer agora uma delas. Breath stacking. Fisioterapeuta segura um insuflador. Com o paciente sentado, pedimos que ele respire espontaneamente e de forma tranquila. Foco no insuflador. Em seguida, acoplamos uma máscara orofacial com uma válvula unidirecional de forma bem firme para evitar vazamentos. Encorajamos o paciente a relaxar e realizar respirações espontâneas a volumes correntes normais. Descansando contra a válvula de oclusão entre os períodos inspiratórios até a tolerância ou até sentir que não consegue mais insuflar os pulmões. Retiramos a máscara e solicitamos uma respiração espontânea. Uma expiração prolongada até o volume residual ou uma tosse. Universidade Federal do Rio Grande do Norte Há um terminar uma fria de trocação espontânea.